Fala coloneladas, tudo certo com vocês? Estamos passando por um momento complicado no país Sei que tem bastante gente que acaba perdendo com essa paralisação Mas é para o nosso bem futuramente Do jeito que está não dá mais, nós trabalhamos para pagar imposto e não ter nada Não temos saúde, não temos educação, não temos estrada Os caminhoneiros pagam para trabalhar Os colonos pagam para produzir Para meia dúzia de políticos viver no luxo Desse jeito que está não dá mais, tem que parar tudo mesmo Tem pais de família que não tem o que comer para os filhos passando necessidade Porque parece que tem meia dúzia de políticos que acham que estão lá para trabalhar para eles E não em favor do povo Temos que parar, temos que mudar essa situação Eu estou junto com os caminhoneiros, com os agricultores Com o povo de bem que quer mudar essa situação Tem minha gente?